Se inscreva no canal reinecrodilo e entre em nosso discorde Sim, mano, joga League, viado Nice, no flash, no flash, ok Não vai inventar, não vai inventar, não vai inventar, mano Que isso? Tem que inventar, ele tem que inventar A infuria vai ser igual Tirando ele aqui Nem útil esse cara A Vex aqui embaixo, hein A Vex aqui embaixo Ai, viado Agora tá meio louro lá Ah Já é possível Perdemos o jogo, acabou GG a... Spoiler da Jeans Do Arkane Ué É Não tem aqui no meu endereço não A gente não mata ela, velho Mata Mata pra caralho Calma, não tá lento, não tá lento, não tá lento Não tá lento Aqui não, Hiler, aqui não Aqui sim, aqui sim, aqui sim Mas eu só vi a cabecinha, velho Mas eu só vi a cabecinha, velho Mas eu vi a cabecinha, velho Ó, mata Mata, máquina Nerf no Aurélio Sol urgente Aí é foda E eu que vi que o Hokkaido apostou, acho que foi no Twitter, que um cara comprou uma estrela lá Pá, e colocou o nome dela de Nerf Aurélio Sol, mano Será que é true isso? É assim mesmo É, eu não assisti a segunda temporada ainda Tem que assistir Nossa Mano É, Michelin, turn it Você já viu isso aqui? Você já viu que apareceu um negócio aqui, ou foi só eu? Foi só eu que vi? Mano, alguém clipe Eu tô no crack, que apareceu um bagulho aqui, tipo, de porcelana Mano, seu carto... Ah, eu tô de xuxa assim Eu tenho a minha proteção Eu tenho a proteção, eu tenho a proteção Eu tenho que dar pre-edict nesse cara, tá? Pre-edict também? Ai, dois pre-edict Que? Eu coloquei o dedo, eu passei o mouse Mano, essa é a mão, é a mão que eu jogo com o teclado Eu tava assim, ó Como é que eu teipei no Minion? Paizão Tem uma grande diferença entre pessoas que sabem jogar e pessoas que não sabem jogar A Lulu não é tryhard do arã Então eu aprendi algumas coisas com ela É, isso aqui eu não aprendi com ela Meu Deus Meu... Ah, não, nem fudendo Ai, caralho Nem fudendo, pai Não, não Ai, cancela Ai, meu Deus Caralho, bateu o cara ainda What the fuck? Vamos, vamos nessa Sorocaba é aquele negócio da grávida de Taubaté Ah, não, né? É Taubaté Filho da puta Pô, irmão Irmão, não é possível que eu não mate esse cara aqui não, velho Que eu tô tomando o cu, porra Ah, meu Deus Meu Deus É difícil, viu? Vou ser bem sincero Tá bom, sei que você dá ruim aí Oxi Ô, esse W que ele deu aí no... Ô, pra mostrar a nossa torre de Kierke Sim Se esse cara não é script, eu sou o papo, velho É muito, é 100%, velho Você viu o W que ele deu no... Se esse cara não é script, eu sou o papo 100%, velho 100% Meu Deus O Kierkele agora há pouco foi igualzinho, velho Oi Oi Mano Que isso, cara? What the fuck? Cara, foi 3 roi, mano A Evelyn, eu e o Urza Tem um jeito diferente de falar E não é só o sotaque que chama a atenção Os baianos usam algumas palavras e expressões que só se vê por aqui Aqui no Mercado Modelo a gente tem que chamar o crente de Marbis Eita, porra, não tem de pica nenhuma Meu Deus Aí foi muito triste, hein, família Ainda bem que... Nossa, ele não morreu, velho Isso foi muito triste Isso foi muito triste Isso foi muito triste Isso foi muito triste Ignite Já toma Ignite já pra não healar, pra deixar de ser trouxa Enquanto isso Já toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Já vem aqui Penta aqui o do Pijolinha Por favor, pentinha, pentinha Filha da puta Vou pegar meu Blue de volta agora Junto com o Gojizinho Amigão, não tem de me informar, mas você morreu, tá? Você morreu Você não sai vivo daqui nem podemos, tá? Vai que crita, né? Vai que crita, né? Essa é a grande questão ali E se a... E se a... E se a torre crita Torcendo pra ele só porque apostei na vitória Ai, como você é um fofo Eu sou o seu pior